Estamos na Avenida Princesa Isabel, zona leste da cidade de Ilhéus. Viemos conferir de perto mais uma propaganda enganosa do governo Jabes Ribeiro. Como vocês podem observar, existe uma placa identificando o início da construção do posto de saúde aqui do bairro no dia 1 de julho de 2013. E a conclusão da obra em 31 de dezembro de 2013. Quem se depara com o local que a prefeitura diz que o posto de saúde já foi inaugurado à comunidade, realmente é uma tremenda frustração. Buraco, lama, mato e o mais grave, o espaço está servindo como foco do mosquito Aedes aegypti. Segundo os moradores, o mosquito da dengue está agindo para valer na comunidade. As autoridades têm conhecimento da situação, mas não tomam nenhuma providência. É isso aí. O posto de saúde não existe. O posto de saúde só na falácia. E os moradores da Avenida Princesa Isabel sofrendo com esse descaso. Aonde vamos parar com tanta imoralidade na cidade de Ilhéus? Abrão, a situação por aqui é lastimável. O posto de saúde não foi construído na atual gestão. A proliferação do mosquito da dengue tem aumentado a cada dia. E realmente vocês aqui pedem socorro. Com certeza. Estamos aqui no local aonde era o antigo posto, que foi demolido e até hoje não foi erguido aquele que se diz na placa que está já até inaugurado. Deixando a gente na situação deplorável, com os buracos cheios de água. Apoiamos o prefeito, ou seja, o elegemos. Nós comungamos com o seu discurso, que aqui na associação, quando teve, nos disse que faria o posto de saúde da Avenida Princesa Isabel. Mas até agora parece que ele não conseguiu executar a obra. Mas o que diz a placa é que o posto está inaugurado. Nada contra o prefeito, mas a favor da reivindicação da nossa sociedade. Existe, de certa forma, certa frustração por ter votado no prefeito, acreditado na proposta e essa ação não foi feita até agora. Com certeza. A frustração é de toda a sociedade da Princesa Isabel. Esperamos que o prefeito encontre uma solução o mais rápido possível. Agora, quanto a dengue, isso não dá mais para esperar. O prefeito deve estar mal informado e deveria vir aqui, de perto, no colégio, que é um lugar público, e ver em que situação está...